Vem comigo meu povo, que beleza, que maravilha! O nome dele eu não sei não, mas se falou Japurá, todo mundo conhece eu como Japurá, né Japurá? Japurá. Você negocia muito carro, automóvel, avião, jegue, jumento, é um grande corretor, né cabra? Pô, e tudo. E tá mais magrinho também, né? Ah, eu tô fininho, tô pesando só 180 quilos. Só de um lado? Só de um lado. Tá apanhando amanhã também não? Outro jeito. Manda um abração aí pra todos os teus amigos que tá assistindo nós aí. Manda um abraço aí, principalmente pra você, João, e pra todos os meus amigos aqui de Cianóide. Aí sim! Aí sim! Esse é o Japurá, né? Vem comigo meu povo, que beleza, que maravilha!